No aquecimento para a próxima cerimônia de premiação dos 50 melhores restaurantes do mundo, que vai acontecer em junho próximo, a organização do evento já começa a divulgar alguns dos prêmios especiais do ano. E o primeiro a ser anunciado é o de melhor chefe mulher do mundo de 2022. E a vencedora é uma brasileira, a chefe Janaína Torres. Janaína está à frente, com o seu sócio Jefferson Rueda, de vários estabelecimentos importantes para a gastronomia, como a Casa do Porco e o Bar da Dona Onça, ambos em São Paulo. Além disso, ela participa de inúmeras iniciativas voltadas a causas solidárias e também de sustentabilidade, sempre no mundo da gastronomia e da alimentação. Nos últimos anos, ela tem atuado como uma das mais ativas embaixadoras da cozinha brasileira em vários eventos pelo mundo. Essa é apenas a segunda vez que uma brasileira é indicada a melhor chefe mulher do mundo. A outra foi Helena Riso. O título à Janaína Torres será entregue durante a cerimônia da premiação dos 50 melhores restaurantes do mundo de 2024, que acontece no mês de junho, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti